Virou moda, gente! O chafariz de Assis-Chateaubriand agora é o local preferido também dos animais. Que conversa é essa, Cris? Fala pra nós! Pois é, Flávio, viralizou, né? Até os pets agora querem aproveitar aí esse ponto turístico da sua terra natal, lá de Assis-Chateaubriand. O vídeo ontem viralizou, depois que nós mostramos aqui no tribuna, a moça que ontem usou um biquíni e foi se refrescar no chafariz da Praça dos Pioneiros. No fim da tarde, um cachorrinho teve a mesma ideia, foi pra lá e brincou no chafariz e correu por toda a parte ali do chafariz. Isso chamou a atenção dos moradores que registraram a cena e mandaram pra gente, né, Flávio? Ai meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, gente? É isso aí, ó, é o atrativo da cidade, até os cachorros entraram na onda. Cris, é isso aí, obrigado pela informação. É a minha cidade fazendo sucesso aí em todo o Brasil. Valeu, obrigado amiga!